O homem só é respeitado pelo mal que ele pode causar. Sempre, sempre. Eu falei, você só vale o mal que você pode causar. O homem só é respeitado pelo mal que você pode causar. É assim na política, é assim no qualquer lugar. De qualquer lugar. Eu vi situações que eu fui, né? E o deputado falou comigo, aqui na política você só vale o mal que você pode causar. Se eu posso lhe prejudicar aqui, aí... Você consegue algo. E é assim a vida. Todos os lugares, irmão. E você vê na favela que eu falei, por que que respeitam o tráfico? Respeitam o idói? Por que sabe o que vai passar mal na mão dos caras? Os caras hoje pegam um filho de alguém lá pra jogar, pegam quatro quinas, batem até quando eles entenderam, como já teve uma situação que... No Bairro da Paz, que mandaram dar uma correção em um deles mesmo. E aí você vê que os caras andam junto, comem junto, cagam junto. E o cara mandou pegar pra dar uma correção, os caras pegam, bateu pouco e batou. Imagina. E foi pouco, né? Bateu pouco, é só correção. No cara que... Com ele. Andava junto. E muitas das vezes até é amigo de infância, né? Isso. Mas é. Você vê que não tem... Eles não consideram ninguém, não respeitam ninguém. E os caras, assim, é o que o cara manda e acabou, velho. Essa frase é ruim de o cara ouvir, pô. Tem pessoas que não gostam de ouvir isso. Que o homem, de fato, só é respeitado pelo mal que ele pode causar. Porque contra uma força, só outra força, relativa ao superior, vai ter a capacidade de subjugar aquilo. Imagine um homem armado, aponta uma arma pra um homem desarmado. O homem desarmado, ele vai ser subjugado. A decisão do homem armado. Sim. Mas se os dois homens estiverem armados, a força, ela é equivalente, pô. Ela é proporcional. O cara não vai ter condição de subjugar aquele outro homem, porque aquele homem tem uma força equivalente à força dele. Simples assim. Desarmar uma população de bem não é solução de problema nenhum. Então, assim, a gente tem que ter essa convicção, velho. Nos momentos de dor, é essa força que muitas vezes as pessoas desacreditam que serão a solução. Porque quando você vê a sua família subjugada a um problema, a uma condição ruim, você quer a presença da polícia, velho. Uma certa feita, eu fui fazer uma palestra pra algumas autoridades. Eu não vou dizer que tipo de autoridade, não. Algumas autoridades. Que boa. Ih, porra, meu irmão. Eu, com a minha característica, né? Os caras falaram, rapaz, você vai falar pra esse público, esse público é meio... Aí eu cheguei, os caras já torcendo a boca. Aí a primeira fala que eu tive foi a seguinte. Vem cá, senhores. Algum dos senhores aqui tá pronto pra matar alguém? Aí um deles levantou o braço e fez, pô, meu irmão, você tá aqui nesse ambiente. Primeira pergunta que você faz, você pergunta se você tá pronto pra matar alguém. Aí eu falei, excelência, me permita colocar o senhor dentro de um cenário. Ele prossiga. Sexta-feira, final do expediente, o senhor passa na Delicatesse, compre a Goloseimas, porque o senhor vai passar o final de semana com sua família lá em Interlagos. O senhor tá ávido pra encontrar seu filho, sua esposa, sua família, pra poder desfrutar de um final de semana feliz. Quando o senhor estaciona o seu carro na porta da sua residência, você percebe que a porta da residência tá entreaberta. E que de dentro dessa casa vem um clamor por socorro. Você percebe que é a voz de seu filho. Quando o senhor chega na sala, o senhor se depara com um elemento, com uma característica feudaniana, com material pérfugo e cortante esfaqueando o seu filho. O senhor olha pro lado e tem um machado. O que é que o senhor faz? Ele fez, eu pego o machado e dou uma machadada nele. Eu falei, pronto. O senhor acabou de atingir a cabeça desse elemento armado, espalhou massa e cefálica por toda a sala. O senhor acabou de matar ele, mas o senhor salvou a vida de seu filho. A partir daquele momento, eles passaram a refletir o que é que eu tava querendo dizer. Que não era, de forma nenhuma, uma apologia a matar alguém. Mas entender que nessa sociedade que nós vivemos, devemos estar prontos para o pior cenário. E essa capacidade de entender que o homem só é respeitado pelo mal que ele pode causar, é nos dar uma perspectiva de que precisamos ter uma mentalidade perene, irmão, de predador. A gente não pode revestir a nossa vida de ovelha, nem permitir que as pessoas que estão ao nosso lado, nossos familiares, nossos amigos, sejam ovelha. A gente tem que ter esse hábito natural de predador para não permitir que o mal subjulgue a nossa família, os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos amigos. Então, é entender que isso pode acontecer. E a pergunta é, você tá pronto ou você vai ser passageiro da agonia? Você vai ter a capacidade de salvar as pessoas que pra você são muito importantes? Ou você vai ser simplesmente aquele camarada que vai chorar e vai pedir, pelo amor de Deus, para que aquilo não aconteça? Essa é a reflexão que você tem que fazer. E que as pessoas não gostam de ouvir. Porque a gente só consegue acreditar no mal depois que o mal bate a nossa porta, o mal invade a nossa casa, acomete os nossos filhos, acomete a nossa vida. Como a gente vê, infelizmente, acontecendo. Famílias que vivem dentro e permeadas pela bolha da proteção do mundo de Alice ou dos muros do convento, que são arrebatadas pela criminalidade, por homens armados, marginais, cruéis, fascínores. O rato que sai do esgoto e pega aquele camarada e leva pra dentro de um mato. E a família, véspera de Dia dos Pais, fica extremamente preocupada porque teve o pai, o responsável por aquela família, arrebatado e colocado dentro de um mato, sem saber se aquele camarada, no domingo, vai comemorar os Dia dos Pais. Aí você vê o quanto aquela família clama pela ajuda. E a ajuda é de quem, irmão? É do Batman? É do Homem-Aranha? A ajuda é da polícia, porra. Que saiu da casa dela, vestiu a sua armadura, largou a sua prole e foi confrontar o mal, aonde o mal está. Por mais difícil que o seja, porque a gente coloca, nesse fronte, o que a gente tem de mais importante, que é a nossa vida. A gente está disposto ali a sangrar a última gota do nosso sangue em prol da sociedade, e a sociedade não entende. Ela só entende quando ela precisa. Quando o rato sai do esgoto e acomete a casa dela. Quando o rato chega ali e arrebata alguém muito importante na vida daquela pessoa e leva aquela pessoa para o mato, começa a atacar e atingir a vida dela. Aí a gente começa a entender a importância da polícia na sociedade. O quanto nós somos importantes, porque o esteio, irmão, o alicerce, a base, é a polícia. Simples assim. Existe uma estrutura, embaixo dessa estrutura, precisa de um alicerce, forte, rígido, perene, inquebrantável, é a polícia. Eu ouvi de um comandante da SWAT nos Estados Unidos, em abril desse ano, eu tive a oportunidade de estar lá, eu fiz um intercâmbio com os caras lá no TTPOA, e o comandante da SWAT falou uma coisa extremamente interessante, ele fez assim, rapaz, a pirâmide da nossa sociedade ela é sustentada por um alicerce, e esse alicerce é a segurança. O que segura essa estrutura social é a segurança. Se não existir a estrutura da segurança, não existe mais porra nenhuma. Simples. Mas as pessoas não entendem. As pessoas desacreditam. Elas só vão clamar por esse alicerce quando elas estiverem no sufoco. Quando a porra bate na porta. Bate na porta. E aí, resumindo aí, o que o 35 falou, aí te conta, tem uma versão, né? Um resumo aí, de onde diz que só existe, existe três tipos de pessoas. Sim. Nós temos as pessoas que acham que nunca isso vai acontecer. Essas aí são chamadas de ovelhas, né, 35? Ovelhas. As ovelhas, elas acham que nunca vai acontecer. Que acreditam que o irmão não existe, irmão. Vivem cercadas pelas bolhas do convento. É, vivem no mundo de Alice. Temos os lobos, que são esses ratos aí. Querem sorrateiramente tirar a vida das ovelhas a qualquer custa. Que vai oprimir, tirar a vida, fazer todo tipo de atrocidade com as pessoas, da sociedade de bem. E temos nós, os cães pastores, que estamos aqui para proteger toda a sociedade em pró da nossa. A gente deixa nossos lares, como o 35 falou, nossas famílias, e expomos, nos expomos para proteger toda a sociedade. E nós somos cães pastores mesmo e nós vamos para cima e caçando com o predador. E é para lá que vai. Sempre, sempre. Eu fui na Metrópole, na entrevista, e... começaram, né, aquelas perguntas e tudo mais. E aí... Caiu no tema de armas. Eu sou totalmente a favor. Sou armamentista mesmo. Porque o homem só teme... O modo que pode causar. Então, eu sou armamentista. E aí, Chico Kertz falou comigo. Aí eu falei dos assaltos que acontecem. Falei da menina que foi assaltada. E ela fugiu, deixou a criança, a filha dela, no desespero. A criança, acho que de 3 anos de idade. Ela foi para um lado, a criança correu para o outro. E o cara armado, ela voltou depois, pegou a menina, o outro que morreu, o outro que matou, o outro que matou. Falei... Que bagunça, retalho. É... Aí eu digo, tem que... Tem que armar. Ele falou assim, mas espera aí, me interromper. Eu falei, mas não acontecem mortes por conta das armas? Eu digo, do ladrão. Porque a vítima que morre está toda desarmada. Então, ele sabendo que há uma possibilidade de ter uma arma ali, eu acho meio difícil. Ele é ladrão, rapaz. Ele vive de oportunidade. Inclusive, esses caras do CV aí estão roubando mais do que o caralho, meu irmão. Roubaram o celular, iPhone do pessoal que eu conheço, foram parar lá dentro da área do CV em Itapuã, roubaram o moto, na área do CV não sei aonde, e os caras estão acabando com tudo. Não é só o tráfego, não. Estão indo para a pista meter, ali na área do Barradão mesmo, na regional, dia de jogo, fizeram arrastão no último jogo agora. Comando vermelho. Os caras estão... Estão voltando ao assunto, eu falei, 100% das pessoas que morrem em assalto estão desarmadas, pô. Então, eu sou totalmente a favor e doem quem doer, é uma opinião minha, que eu puder usar meu canal para eu estar fortalecendo essa ideia, é o que eu vou estar fazendo. Ser referente aos CACs, houve aquele lance de recadastramento por conta de haver o discurso de que os CACs que compravam armas iam parar na mão do tráfico, aquele negócio todo. E eles queriam comprovar isso com esse recadastramento. E foram 99,9% recadastradas as armas. E aí quebrou esse argumento que eles queriam utilizar. E quando veio no podcast um ex-traficante, eu perguntei a ele se eles compravam a arma na mão dos CACs. Porque eles têm propriedade para falar, né? O cara como ex-traficante foi o 01 do Simões Filho. Eu falei, você comprava a arma na mão de CAC realmente? De atirador esportivo? Eu falei, não. Onde era você comprava? E ele falou, na mão tem que ter os contatos. Não vou falar onde, mas tem que ter os contatos e não é o CAC. Eu falei, então pronto. Você tem propriedade para falar. Não é isso? A gente não pode. Eu particularmente também, como você, eu sou a favor da venda de arma regulamentada. Da mesma forma que é feito hoje. Eu conheço, tenho vários amigos que são CACs, que são atiradores, são pessoas íntegras de bem, são pessoas honestas e não cometem crime. Da mesma maneira que você tem vagabundo em todos os lugares, você vai ter CAC e vagabundo. Mas essa é uma minoria. O vagabundo quer, irmão, lucro sem risco. É isso que o vagabundo quer. O vagabundo vai buscar a vítima mais fácil. ele vai buscar a fragilidade, porque ele não quer se expor. Eventualmente, ele vai entrar em um cenário que foge do que ele buscava. Mas ele vai buscar a vítima mais vulnerável. E a vulnerabilidade, ela começa a se encerrar a partir do momento em que você começa a armar as pessoas de bem para que as pessoas de bem tenham o direito de preservar a sua vida, a vida das suas famílias e o seu patrimônio é um direito. Se for assim, irmão, vamos parar e vender carro, porque carro também mata. Vamos parar de vender bebida, porque bebida mata. Tudo utilizado indevidamente, vai matar, vai levar à morte. Mas eu desconheço, particularmente, tenho vários amigos, desconheço um conhecido, um amigo, de ter ouvido falar que vendeu arma, que utilizou indevidamente, que fez o que não devia com a arma. Então, eu também sou a favor. Isso é entendimento meu. Mas vai acontecer, se o cara fizer a merda, ele pague pelo... É. A merda que ele fez é o certo. É a porra, melou, melou. Melou, melou. Melou.